E aí, pessoal! Beleza? A beleza passou, vamos ver, mas nós vamos continuar tentando. Se você for com a minha cara, se inscreva aí no canal. Se não for com a minha cara, só lamento curtir, eu não tenho outro. O conteúdo eu posso melhorar, mas a cara é só essa, gente. Bom, brincadeiras à parte, eu sou o Mago dos Mistérios. E seja bem-vindo ao canal. Se você for novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal. Beleza? Então, bora pro vídeo. O meu contato tá aí, gente, ó. Na descrição, no título do vídeo e na Rapnade do vídeo. Tá aí tudo quanto é cantinho, tá? Bom, galera, o fato é o seguinte. Vamos falar sobre Ossanho, esse maravilhoso orixá médico. É. Ossanho é o maravilhoso orixá médico que atua na linha dos orixás. Na linha de Candomblé, na ação de Etikujeshá, Oyó, Nagô, Ketu, Kambinda e assim vai. Ossanho, o seu reino de trabalho é as matas. Quando se vai fazer uma ofrenda pra Ossanho, se não tem Ilê ou PG que tu possa colocar. O que que é Ilê? Ilê é a terreira. O que que é o PG? É o famoso quarto de sangue. Tu pode entregar no seu reino, que é no mar. Ossanho é um orixá que lida com a saúde física, psíquica e mental. É um orixá de uma perna só, simbolicamente. O seu sentamento é feito no orixá com várias ferramentas da medicina moderna. Por quê? Porque ele é um médico. Ele atua muito na área da saúde. Muito. E é um maravilhoso e incrível orixá. Filhos de Ossanho são sempre pra frente. Sempre pra frente. E pessoas de bom coração que gostam de ajudar. As pessoas são muito prestativas, são muito trabalhadores. filhos de Ossanho têm essa grandiosidade de ter esse orixá refletido sobre o seu reino. Esse privilégio de ter essa entidade maravilhosa com uma energia positiva da cura. O que que Ossanho come? Bom, Ossanho come muita comida. Mas eu vou dizer pra vocês aqui o mais prático. Opeté em forma de pé ou em bola com farinha com azeite de dendê. Tu bota esse Opeté em cima em forma de um pé. Tu até vai modelar esse Opeté aqui e feita batata com farinha com batata. Peraí. Tu vai modelar esse pé que é um Opeté com batata cozida e amassada pelas mãos. Vai colocar em cima da bandeja aonde vai estar a farinha com o dendê. E na volta vai botar linguiça. De preferência, quando for botar linguiça, pode ser duas peras de linguiça grossa. Linguiça sem pimenta. E a área que essa entidade mais atua, como eu falei, é saúde. Saúde. Não só saúde física. Tá com danos físicos. Essa entidade vai te ajudar. Tu tá com danos psicológicos e espiritual. Essa entidade também, esse Orixá grandioso que é Ossanho, também vai te ajudar. Se faz muita limpeza e trabalhos de equilíbrio espiritual e equilíbrio mental para Ossanho. E se faz também muitos trabalhos para a saúde. O sangue, o seu foco maior é a saúde. Por ser o médico, o espaço. O grântico, o médico, o espaço. Que traz o equilíbrio físico, psíquico e emocional. Para aqueles que vêm pedir sua ajuda ou para os seus filhos. Aonde ele responde morir. Cones de Ossanho. É verde com branco. Velas. Verde com branco. Ou branco. Vale lembrar. Que não sendo vela preta. Pode dar qualquer vela. Porque o que vale, gente. É a chama da vela. Toda chama é igual. É que nem magia. Magia não tem cor. Magia é magia. Espiritualidade é espiritualidade. Mas quando tiver problema de saúde. É muito bom trabalhar com essa entidade. É excelente trabalhar com essa entidade. Esse orixá. A sua resposta é rápida. E muito eficiente. Porque é um orixá muito poderoso. De muita luz. Eu já tirei gente. Da cama. Somente. Passando. O axé. Do Ossanho pelo corpo dessa pessoa. Na própria cama. Que a pessoa. Não conseguia nem levantar da cama. A pessoa. Estava tanto com um problema físico. Como emocional. Que mais atingiu. O problema físico dessa pessoa. Foi o seu emocional. O emocional gente. Bom. Ele é a pior doença que existe. Porque ela gera. Ela gera. Outras doenças. E muitas outras. E o Ossanho está ali para isso. Ossanho. Existe para isso. Para ajudar. As pessoas mais debilitadas. As mentes. Com problemas emocionais. Com problemas psíquicos. Esse orixá. Gente. Se você estiver. Com problema de saúde. Que os médicos. Não estão resolvendo. Tu vai fazer uma cirurgia. E está com medo. Nessa cirurgia. Peça ajuda para o Ossanho. A tua cirurgia. Vai ser. Um sucesso. A tua saúde. Vai voltar. Eu me lembro. O caso de uma cliente. Há uns dois anos atrás. Que ela ia para. Ela já tinha feito. Várias cirurgias. E por ter feito. Muita cirurgia. Na vida dela. A cirurgia. Que ela ia fazer. Era de alto risco. E ela me procurou. E eu fiz um trabalho. Para o Ossanho. Uma semana antes. Da cirurgia dela. A cirurgia dela. Graças ao Ossanho. Foi muito bem sucedida. Sem nenhuma sequela. Ou consequência negativa. Para ela. Teve uma recuperação. Plena. E está firme e forte. Até hoje. Que eu saiba. Até hoje. Ela nunca mais. Precisou fazer cirurgia. Porque ela fazia cirurgia. Uma cada outra. Uma cada outra. Uma cada outra. E ela já tinha feito. Várias cirurgias. Então. O Ossanho. Pode ser. E pode ser. Mesmo. A grande solução. Para o teu problema de saúde. Para a tua cirurgia de risco. Ou. De repente. A tua cirurgia. Nem seja de risco. Mas o teu mental. Está apalado. E tu acha. Que pode ser de risco. O Ossanho. Vai colocar. Tudo nos eixos. Então. Para você. Que precisa. Cara. Eu estou com uma mosquinha aqui. Há horas. Deixando o saco nos vídeos. E eu tomei banho. Tomei banho da semana. Tá. Então. Ossanho. Gente. Não se esqueça. Desse maravilhoso. E grandioso. Orixá. Se você está precisando. Está com problema de saúde. Vai fazer cirurgia. Está com risco. Está com medo. Está apalado emocionalmente. Fisicamente. E fisicamente. Ossanho. Está aí. Para te ajudar. Só chamar no WhatsApp. E vamos consultar. E ver que o Ossanho. Tem a te falar. Um forte abraço. Um beijo a todos. E muito obrigado. Para ter ficado. Até o final do vídeo. Axé. E. Bye bye. Até o próximo.